Vambora! Cápsula de espada, engenheiro, mascote, vamos com o gatinho. Vamos tentar habilitar o último piguede do repelente, o escuro tá com todos, o pomar acho que tá com todos. Pelo menos já peguei a conquista do pomar, se eu me lembro bem. Repelente, vambora. Brutal, uma no grande primeiro, né? Vambora. Fofa em play, e aí? Caraca, o guinda negro faz muito tempo, hein, velho? Como é que joga mesmo? Esqueci, chat, lembrei. Já vamos aqui ver as waves, ver a vida. Já para não pensar que talvez, tipo, a partir de uma vez que você compra o bagulho pra ver a wave, ele fica mais rápido. E se vocês colocarem... Se eu fosse criar um jogo, eu acho que eu criaria uns negócios assim. Achei cobalto. O reaching doctor foi muito bom. Já vamos aqui melhorar... A velocidade, porque o Jorge é lerdo. A velocidade é uma das coisas mais... Importantes, porque quanto mais rápido eu for, mais coisas eu vou poder fazer. Quanto mais coisas eu fazer mais cedo, mais... Progresso eu vou fazer mais cedo. Opa! Passando o sudoeste para renovar o sub, seu lindo. O Carlopis falou pelos... Dois meses de resub, mano. Ter uma, nóis. Muito duro ali já. O Carlopis acha que eu já sou pro player nesse jogo, jovem. O Carlopis vai à borda ali, mas a borda tá lá muito dura já. Czinho, e... O domo com espada é bem melhor, velho. Ah, é? O repelente dá pra atrasar o Wave, né? Esqueci isso. Não, mas deixa eu matar o bicho que eu bebo água. O que é pior é que tá calor aqui em São Paulo, hein, mano? Hoje não tá tão... Qual ontem, né? Como é que tá calor? Opa! Acelera! Vou melhorar o conserto antes de que quebre tudo. Qual que é o negócio repelente mesmo? Traquece os monstros. Ah, isso aqui era muito bom, velho. Eu lembro que eu usei isso. Cara, vai vir bicho aéreo agora, não vai? O cabelo dá cheio ainda. Que donkers e... Vamos melhorar a quantidade de carregar, vai. Dá pra ter me pegar aqueles ourinhos ali, não dá não? Era só dois. Tô bem, velho. Demorei pra dormir por causa desse calor, mas... Tô bem. Era óbvio que ia vir bicho voador. Era óbvio que ia vir bicho voador. Eu acho que ia vir bicho aéreo agora. Eu acho que não tava chovendo não. Opa! Eu acho que já achei um perk, hein? O jogo parece que ele teve um jogo pra desestressar. É. De certa forma é, mas ele é um jogo difícil. Teleporte... Teleporte... Nossa. Eu fiquei traumatizado com esse teleporte da última vez, mas acho que o teleporte é melhor que o condensador, né? Eu fiquei traumatizado com esse teleporte da última vez. A última vez eu coloquei ele pra pegar recurso e aí eu achei o outro teleporte passivo e aí ficou mó confusão. De vibroteito... Eu vi, eu joguei já. Deixa eu pegar... Isso. Isso. De mais três. Deixa eu gravar mais o teleporte, inclusive. Por que eu não defendi aquilo? Amigos, pode aparecer logo. Ah, mano, mas aí você tá trolando, né, velho? Você fica dez horas pra aparecer. Você tava mó longe. Como é que não chegou? Quem foi o dev que criou aqui? Esse carinha tem que se mexer e ficar invulnerável, né, velho? Caraca, que ideia, burra. Esse bichinho voador é o pior bicho do jogo. Então, olha, essa área macia primeiro. O pior é que esse portal, quando eu coloquei ele pra carregar os recursos, ele demora demais pra carregar os recursos, mano. Vou dar uma atrasadinha, é só pegar o resto dos recursos. É pra eu ter segurado o portal elevado até aqui, mas não consegui. Tá, deixa eu dar hit kill nos caras melee. E... Pô, dois no mesmo lado é proibido, mano. Tem que tá tão longe, né? Calma, a coisa que eu tenho que pegar desse teleporte é o negócio de cortar essa animação demorada aí, velho. Não, o portal é os dois, de ida e volta. Mas normalmente na volta eu tô sempre carregando recursos, e aí não adianta muito. E água. E água. E água. Ah, mentira que eu não peguei esse, velho. Eu cortei três vezes, até os barulhinhos. O que custa pra... Custa água, provavelmente, né? É, mas é bem baratinho, mas tem que pegar. Já? Caraca, eu nem vi o Wave. Volta, 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 volta. Caraca, eu nem vi, mano. Foi muito rápido, velho. Caraca. Calma. Tá, a gente precisa melhorar a vida. Caraca, foi muito rápido, velho. Eu nem vi. Mais água. Tá, vamos cortar essa animação Do portal, pelo amor de Deus Olha isso Agora sim é um teleporte, mano Agora sim é um teleporte Deixa ele aí Ué, aqui do lado, Jorge Vocês conseguem, velho Força, Jorge A wave tá vindo, mano Caraca, cheguei na hora, mano Cheguei na hora Caraca, não acaba vocês, não? Trasquinho, e aí? Tem mais coisa pra lá, né? Em algum lugar Quando eu tinha achado mais ouro que eu tinha deixado Cara, eu sempre esqueço Aparentemente não Pequenininhos Pequenininhos Parece uma gangue de amogos Que isso, velho? Parece? Eu tô acabando na parte mais dura Meu Deus, muito ouro Vou ficar bem na hora de novo Tem que cender o wave, velho Eu esqueço de cender o wave Meu sonho é que esse bagulho de cender o wave fosse o automático Vamos fazer o wave primeiro Parece um amogos só pela metade Tá só um metacor Não mora, velho Não mora, velho Não mora Não mora Três só? Ah, burro Para de ficar enganchado Não mora Ah, finalmente tá. Aqui é a bordo. Opa. É bom 3? Não. Tem que achar pelo menos um de 6 em 6. Tá vindo a Wave já. Eu acho que não vai dar. Calma, próximo a gente leva. Próximo a gente leva, só que a gente vai tomar dano. Próximo a gente leva. Ai, ah, pegou mesmo. Eu fui antes. Por que eu não matei ele? Caraca, eu acertei o de trás sem querer, velho. Próximo a gente leva. Próximo a gente leva. Próximo a gente leva. Tadados de escudo que refletem projéteis. Vou tirar você de perto, que eu vou ficar teleportando igual a última vez, né? Vou tentar pegar o recurso e vou teleportar sem querer. Caraca, eu tenho tudo isso? Isso, mano. Uma cidade? Calma, calma, velho. Relaxa, mano. Estratégia, mas eu não quero fazer estratégia. Mais um perk. Se me der uma mina, speedrun, hein? Ou não me dá nada, né? O conversor é bom. A gente vem aqui, já... Ah, não tem o ouro pra preocupar o quarto. Ah, não. Você de novo, velho. Tô te vendo aí. Errou. Para! Quase vim a tempo pra defender. Pô, aí é satanagem, velho. O bicho voador atrapalha tudo, velho. Inacreditável. E se eu não matar ele, ele fica metralhando o meu domo. E demora muito pra matar ele, porque é muito rápido. Amigo! Pra hoje. Tem muito ouro. O Mimi tá cedo, mano. Que isso? Não Tá Ainda deu um pouco a wave Eu diminuí uma tarde jogando o Isaac Que vergonha, hein, velho Opa Um cobalto, velho Hora de a gente subir Só tem um oito só O Isaac até as cinco Você tá louco Com a espada Os almovens que estão vindo Pula A velha o atrasiu do E ferrou muito Eu fiquei esperando ele Tomar um hit essa O voador Ai, fui Pô, ele já tomou dano na volta, velho Ah, beleza Se aproveitando do meu erro, né Não pegue o porta Acho que eu zerei todas as horas esse jogo Ou não Ou Pode parar se é enganchado aí Permisar meus cobalto Lector, não Não quero Calma, calma Você tá dando muito palpite, velho Você tá começando a me irritar Esse jogo eu já tô cansado de palpite, mano. Calma, no Reflector não é necessário. Ah, não. O Rolotinha, não. Não, ele demora muito, velho. É um hit e ele desce. Um hit e ele desce. Legal que a mula desse que deixou o portal mal longe, né? Agora eu vou continuar... Ah, mas tinha um ouro lá ainda, né? Pelo menos um tinha. O Rodomo, peguei o de... O Repelente. É o único que falta pra liberar mais uma coisa. Eu liberei os dois Perks do Escudo e liberei um Perk só do Pomara. Eu acho que só tem um. Opa. Na teoria, falta liberar o modo novo e o Perk do... do Repelente, o terceiro. E aí é isso. Eu acho. O próximo é o Atraso. O próximo é o Atraso. Caraca, mas esse bicho tá em toda wave, né, velho? E aí é o Atraso. Ah, eu o que eu faço isso... Ah, eu dou a vacina. Ele, eu tenho a vacina. Depois ele atacar. Vou faltar só o senhorito ali. Ficou pronto Maricum Eva Falou pelos 4 meses de recebo com o Prime Oi Valeu, vou no bloco Eu precisava de um minimapa nesse jogo Porque eu vou cavando tudo maluco E aí eu esqueço Onde estão as coisas Acho que ela foi a nossa, é verdade Deixa eu achar mais coisas Que eu volto lá Oh, quantos mascotes tem nesse jogo será? Eu só queria que o jogo Permitisse colocar todos os mascotes Junto O jogo me deu o gostinho de ficar com os dois Mascotes ao mesmo tempo e tirou Mr. Meek pega itens Da sala de item com duas opções Pega, mas Ele não rouba Ele não faz o que você quer Ele vai pegar um e o outro vai sumir Ou ele só vai, tipo Trazer a opção perto de você Do mesmo jeito Você vai só pegar um Ah Lembrei Sabia que eu tinha que fazer alguma coisa J. Combi Tá fazendo uma batida da hora Com o som do jogo De quebrar a pedra desse jogo Que isso O som desse jogo é muito satisfatório Droga Ele vai morrer, né? Por que eu quero fazer as coisas rápidas E aí eu acabo Tem dois, velho Nem vi que tem dois Nossa, eles vão encarar muita vida Morre Tá meu primeiro cobalt Vambora, portal Acho que eu não preciso Nossa, o portal volta Caraca Eu arremesso o portal E ele volta pra onde Meio que eu dropei ele Ah, eu vou ter que voltar Pra pegar aquele ali, né? Então dropa um pouco Assim a gente leva esses E pá Dá tempo de pegar os outros Sempre tive uma dúvida Por que falam Tendeu Em vez de Tendi Aí Já não sei explicar, mano Caraca Veio três Caraca Ele tá muito rico Mais um ourinho Eu já upo minha espada Pro máximo que eu preciso E aí a gente vai ficar De boa das waves Ah, velho Agora eu não consigo olhar Pra aqueles bichinhos E não lembrar Que vocês falaram Que eles parecem São mongos, velho Olha o que vocês fizeram Por que, né? Por que eu quero fazer O negócio rápido? Parabéns Ficou de vocês, velho Agora eu não consigo olhar Pra eles, velho Sem falar que eles são mongos Peguei tudo, né? Nunca peguei a espada elétrica Normalmente eu pego Só a Kitaka e paro aí Normalmente a espada Kitaka É só o que Eu preciso até zerar Pelo menos nesse modo Elevador Ou laser Eu nunca uso Tipo, o elevador Na teoria é mó bom Mas ele demora demais, velho Eu teria que gastar Com upgrade nele E aí eu sempre posso Gastar com upgrade em mim O que é o problema do elevador? Laser Eu gosto Eu gosto do upgrade do elevador De acelerar É o único que eu pego Basicamente Vou pegar o laser Traz a wave É, acho que é demais pro Jorge Já dá ATP Verdade Tá, pega Quanto que vai sobrar? Nove Ela vem a wave já Esse tempinho Meio Quer dizer Eu poderia minerar um pouco E voltar pelo portal, né? Ah, você deu um hit E saiu, velho Caraca Nem Quase que não pegou nele Mas Caraca Que ladrãozinho Porque ele ficou stunado Ah, não vou cavar Esse lugar duro aí, não Nossa, já é uma outra área Já Vou ocupar o Jorge Qual é o gênero desse jogo? Rugelike E mais coisas que eu não sei Qual atividade está? Está na brutal O Jorge Vai precisar subir Calma Dá tempo de cavar Esse restinho Opa Opa Tá, vamos fazer wave primeiro O jogo é bom, hein? Todo Esse bichinho é sacanagem, velho É Ah tá, ele está vivo ainda Mano Quero pegar essa linha aqui A gente tem dois cobalto ainda Eu vou melhorar A broca E vou seguir por enquanto Tava demorando, né? Tava demorando, né, velho Mano, o portal fica no... Mano, a prioridade vai ser sempre o recurso, velho Tá demorando para eu fazer isso sem querer Mas aí está muito duro, velho Já? Caraca, eu estou no mapa grande Já achei isso Tá muito em cima, não? Caraca, velho Tão cedo Era aquilo Aquilo o quê? Ah, geralmente as coisas são as coisas Não ficam tão espalhadas, não Meu Deus, Jorge, acelera, velho Quanto tempo esse boost? Eu não sei quanto dura Exato, mas dura bastante Maldito, velho Você não costuma aparecer esse bicho aí Calma, quanto eu tenho? Quatorze Nossa, mas vai saber onde está o resto Está muito longe um do outro Sei lá, velho O bagulho está apontando Está muito longe Caraca, eu não achei mais nenhuma partezinha do bagulho Ah, faz mais sentido Agora Tem que achar as outras partes do negócio Melhorar a broca Estou muito fraco nessa área Ah, caraca, sério? Estava no único bloquinho que eu não tinha quebrado É, vamos esperar a wave Eu não fico segurando antes Só para ver esse barulho irritante Como que o laser... Ai, meu Deus Caraca, quase ninguém, né? Ah, quando eu vou atacar vocês descem Vamos, meu filho Acelera, velho Você deu uma hora demais para aparecer, velho No amor de Deus Calma, volta 9 só? Opa Caraca, bem Esse aí estava long... Uh, o cobalto é bom Bora, Jorge Força, mano Será que o cogumelo voltou? Deve ter voltado, né? Tá, vamos subir, Jorge O cogumelo voltou Tá, quando eu descer Eu lembro de pegar ele Porque agora já vai vir a wave Tô uma mosca voando aqui, velho O Isaac está invadindo minha casa, velho O Isaac está invadindo minha casa, velho O Iron Ranger? Se paco no terminal da minha equipe Que talvez surge amanhã Que eu continuo em Iron Ranger Ah, mano, o Zaman está invadindo minha casa, velho Ah, mano, o Zaman vive vindo, velho Já? Ah, tá aqui rápido Tá, não consigo melhorar a broca É muito caro Opa 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 Ah, tem mais um aqui Ah, tem mais um aqui, talvez Ah, tem mais um aqui, talvez Bom, depois eu vejo E tem duas coisinhas ali Água Ah, tá aqui Dá pra atrasar o wave Misso jogado ali Cara, eu acho que eu já passei de alguma coisa Deve estar mais pra esquerda Não tá, não? Caraca É, falta um na direita ainda, eu acho Porque tem dois coisinhas ali E de férias numa semana? Boa Pô, uma semaninha só Aí, você tá me zoando, velho Enganchou Eu coloquei pra fazer de novo, não, né? Isso Ah, droga Tá, tamo bem Quanto que eu tenho? Mesma coisa, né? Porque eu não achei ouro Malinha aí Tá, tem mais um Nossa, mas tá demorando demais Pra quebrar aqui, velho Esse aqui tá muito perto, né, velho Claramente tem mais um pra cá Nossa, mas demora muito Pra quebrar isso, velho Sete, cadê o último, mano? Tá pra cá, né? Porque o da esquerda eu achei O da direita eu achei Eu achei um E tem dois cabinhos ali Não tá pra baixo, né? Pra baixo e pra esquerda Não tem nada É tanto que aqui acaba Mas eu não acho os rastros, velho Pega as H elétricas Pra que, mano? Deve ter algum rastro No meio desse lugar Que eu não consegui cavar ali Tem que achar mais ouro, mano Tem que achar mais Caraca, ele fez mó barulho Tem que achar mais Não é, tá tão perto Sete, cadê o último bagulho, mano? Nossa, mas tá demorando muito Pra acabar nessa direitinha aqui, mano Tá muito longe Eu ia falar que ali era muito longe Que não ia estar E aí tava Sacanagem isso aí, velho Tá dentro do bagulho Dentro do fim do mundo Aqui os rastros Eu não quero fazer Eu não quero fazer o outro bagulho De ganhar essa relíquia, velho Outra hora eu faço isso Estou vibrando mais alguma coisa Mano, esses passarinhos que se taca É uma sacanagem Muito grande Não, não morre Saiu do bagulho E viramos mais algo Isso foi rápido, velho Paralisa Paralise a potência Vamos liberar isso e a gente deixa o modo por último Repelente universal